O futuro já cá chegar, o Maravilha, diga mais alto que é para todos ouvirem. O futuro quer dizer que estão preparados para aprender como deve ser. Olha, posso pedir um favor assim se inscrevam? As celulócias já estão a pensar no futuro, ensinem os buos velhos do futuro. Obrigado.